Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Mulher questão, oh, então ora pra Jesus Mas eu sei que tu é viadinho, pegando sabre de luz Bagulha tanta mano, eu sei que você gosta disso Você tá ligado no honro, seu compromisso Meu mano, olha só, essa parada Eu vou fazendo magabundo, desembolco uma levada Olha só meu mano, cê é escroto Não vai adiantar, depois da batalha você vai sair morto Entende, levanta calma, saca de limparado Sua calça bota, se joga de mão, saca da mulher Você tem que ficar comigo, que vai salvar E não adianta, não pega nada na levada E se bater de frente, eu vou te empurrar da escada Meu mano, na moral, seu Zé Mané, te empurro da escada Talvez eu melhor enxergar a cara, que já é feia do que já é Tira o que eu reforço, eu me ensino, eu vou te ensino, eu vou te ensino Eu vou te ensino, eu vou te ensino Aí meu amor, quer me engastar, rimar até essa oca Você me empurra da escada, o viado te empurra a piroca Eu vou te ensino, eu vou te ensino, eu vou te ensino, eu vou te ensino, eu vou te ensino Aí meu amor, quer me engastar, o viado te empurra a piroca Tá ligado meu parceiro, eu sou o derrota improvisado Você é meu pai, eu sou o teu cunhado Corro a pôr pra mim, tá ligado? Tá ligado meu parceiro, chego no improvisado Meu marido, eu chego representando aquilo free Bagulho, isso tá sério, o que eu faço só pra evoluir Tá ligado meu parceiro, a casa não sai, você que pega na cara Você é primo de edar e na moral meu mano chego representando Bagulho da sério, bagulho da doido que eu chego a te digaçando Na moral meu mano, que eu chego aqui no frio Bagulho está sério que eu chego só pra evoluir Na moral meu parceiro que eu vou além Tu fura o teu beijo, o trinco, fura o teu bumbum também Na moral meu mano, que eu chego em representando Bagulho está sério que eu chego a te digaçando Na moral meu mano, aqui que eu te falo Bagulho está sério, chego em São Gonçalo Na moral meu mano, que eu chego a te digaçando Bagulho está sério que eu sempre to representando Na moral meu mano, pra eu cortar os pulso Bagulho está sério, que eu faço empurro Mais 45 segundos, MC1 Na moral meu pulgo, eu chego na adrenalina Eu falo homem, quando voto na tua prima Na moral meu mano, que eu te falo Tá ligado que eu chego aqui, quando eu falo Na moral meu mano, chego na parinha Porque o teu nariz te parece um coxinha Na moral meu mano, que eu sou de ser engraçado Bagulho está sério, descendo de graçando Na moral meu mano, que eu chego aqui em você Bagulho está sério que eu posso usar pra evoluir Na moral eu chego aqui no improvisado Eu lembro daquela época, você com o cabelo grande Gastando palhaço Na moral, você era emo, tá ligado meu parceiro Que eu chego e não sou emo Na moral meu mano, que eu chego aqui representando Bagulho está sério, que eu chego aqui se caçando Na moral meu parceiro, Roberto é verdadeiro Deus embora todo o Rio de Janeiro o tempo inteiro Na moral meu parceiro É isso ai Uma moral Itália Villoca 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 Allíca Por Direito da resposta do web dico que vofoods querem ver Meia P Didoca Você não é procurando mesmo, a rima já revigora Conhece esse flow de autista, pelo visto se adora Você tá querendo uma luta de lança Isso é cristal, eu tô vendo a rima descendo pra garganta Foi o irmão de Jedi, olha só Oi mano de você, cê sabe eu tenho até dó Bagulho é doido, não é tropa do Leleu Com esse flow de autista, tu é parente de eu Não vai querer nada, você é meio autista Que o bagulho é doido, tu sabe eu te deixo na pista Bagulho é doido, eu chego e vou até o fim E digo pro que de você, tão rimando assim Meu mano, olha só Pai pra calhar nessa parada, eu não posso ensinar melhor Meu mano, olha só, rima louca Faz um favor, corre, bate lá o meu filho da boca Bagulho é muito doido, eu vou do início até o fim Não adianta, meu mano, eu vou ceder Falou que quando eu era emo, mas na época eu era melhor do que você Meu mano, olha só Tá improvisado, até lá eu já parecia fazer freestyle Até hoje eu vou ser que nada Tem, 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 tem É no final do MC, ó Fala pra mim, MC Marulho, para quem gostou mais da rima do MC Tôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tchau.